Música Só levanto meio-dia de bebê Nada com isso Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim A gente se chama de bebê Todo dia, todo dia Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Em plena segunda-feira A picanha tá queimando É só moda de viola E a cerveja tá rolando Cheio de mulher bonita e de minhas portas Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim Eu e o homem esperto que não trabalha só em mim